Primeiramente, um abração a todos, saudação corintiana, né? É um orgulho imenso voltar a minha casa aqui, que eu me sinto em casa, né? Voltar a vestir essa camisa aqui, mesmo que seja simbólico, um presente que eu ganhei aqui do Corinthians, né? Se puder, morrer aqui com o meu nome personalizado, né? Então, pra mim, é um orgulho voltar a vestir essa camisa. E tô muito feliz, cara. É um clube que eu levo pro resto da minha vida, no meu coração. Sou um torcedor daqueles fanáticos também que sofrem. E voltando aqui, essa casa aqui é sempre bom, né? Sempre bom. Rapaz, eu vou fazer um esforço pelo Corinthians. Mas acho que fisicamente, acho que meu tempo já passou, mas gostaria muito de poder ajudar nesse momento. Mas acho que o Corinthians também tá bem representado.